A caixa espagueti eu retorno, tá? Vou falar pra ele que a minha API ficou assim e agora eu quero também a liberação do cross domain, tá? Eu vou voltar. Minha API ficou assim. Então eu vou falar pra ele como ficou minha API. Então ele tá explicando aqui pra mim o que eu fiz e eu vou falar pra ele assim, ó. Agora quero que ele libere o cross domain para esta rota. Estas rotas. Rotas. E aí ele vai liberar o cross domain pra esses itens pra mim. Ok. Olha lá. Então eu vou ter aqui, ó, uma função pra adicionar o cross domain, pra liberar. Show. Vou colocar isso aqui dentro do meu index. Então pode ser aqui pra baixo mesmo pra liberar o cross domain. E aí eu tenho agora o cross domain liberado. E vou fazer o teste da minha API. Então Composer Start. E agora fazer o teste aqui pra ver se a API tá funcionando tudo bonitinho, tá? Então eu vou abrir aqui o postman. Ferramentazinha de teste de API, tá? Se você não tem instalado no seu computador, vale a pena você instalar pra fazer os testes. E aí eu vou fazer os testes em cima dessa API. Que foi criada a partir dessa aplicação. Deixa ele terminar de abrir o postman aqui pra gente. Chegando lá, hein? Carregando aí no postman. Bora, poxa, mano. Bora, poxa, mano. Bora, poxa, mano. Demora pra carregar, hein? Fechar isso aqui que eu não tô usando. Normalizar espaço e memória. Guarda ele na abrir aqui ainda. Aí, terminando de carregar. Beleza. Então eu vou fazer o update agora. E aí o que eu quero é primeiro fazer o teste, então, na nossa API pra trazer os dados do caixa. Vamos ver se minha aplicação tá rodando ainda. Porque como tá com baixa memória aqui, ele fica derrubando a aplicação. A aplicação tá funcionando. Tá funcionando. Vamos lá. Barra API, barra caixas. Tem que trazer, então, o meu Jason. Tá aqui, ó. Trouxe, então, ó. Receitas, despesa total e destrato. Show. Beleza. Vou cadastrar um novo aqui agora. Então, vou pegar essa mesma rota. E vou fazer um post. Tá funcionando. Então, eu vou mudar aqui pra fazer um post. Body. Vou mudar aqui pra mandar um Jason. E vou pegar o conteúdo que eu quero enviar como título. Deste jeito aqui. Vou abrir uma tag. E colocar os itens que eu quero enviar. Show. Eu vou colocar aqui como salário teste. E vou enviar essa receita. Vamos ver o que vai acontecer no post. Cadastrei. A ID é 12, certo? Agora eu vou fazer mais um aqui pra apagar esse 12. Pra testar se a API tá tudo funcionando. Então, eu vou apagar aqui com o 12. Vou fazer um delete. Mandando pra cá. 204 no ponto. A gente deletei. Se eu buscar aqui agora na minha API, não tem que existir mais o 12. Não existe o 12. Se eu cadastrar mais um aqui agora, vou colocar aqui como 100 reais. Colocar um débito. E vou colocar aqui como café da manhã. Mandei um débito. Vai ser aqui 13. Se eu buscar aqui agora, eu tenho que ter o 13 aqui. Cadastrado. Belezinha. Então, eu já testei minha API. Sei que minha API tá funcionando. Beleza. Agora que eu sei que a API tá funcionando, eu vou versionar o código. Int add, ponto, bit commit, traça erro. API. Para app react. Int push. Beleza, hein, turma. E aí E aí E aí